Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta no nosso querido buildão da galera para mais um episódio E os temas de hoje pessoal foram zoológico e caverna Eu espero que vocês curtam minhas construções e lembrando galera, curtiu, não esqueça de deixar o seu like aí debaixo do vídeo, beleza? Vamos que vamos então O tema é zoológico galera, vamos que vamos Vamos fazer um zoológico aqui Vamos lá, a gente vai colocar aqui primeiramente uma grama Cara, eu acho que eu vou fazer um elefante simplesinho Vamos lá Vou colocar para cá assim Vocês vão ver galera, meu elefante vai ser bem simples Pode ser isso aqui Tá, aí agora eu já vou fazer a cabeça dele Não, aqui tá muito alto Tá bom assim Não, pera, deixa assim por enquanto, vamos ver aqui ó Fazer a orelha dele aqui, boa Ok, aí agora a gente pega aqui Pode ser você e faz um chifrezinho aqui ó Ficou legal isso aqui ainda A gente pega aqui uma placa Um banner quer dizer Bota um olho nele ó Aí ficou legal, ficou bonitinho Põe aqui Põe aqui, vou dar um volume aqui atrás Põe aqui, tira aqui Deixa eu ver Cara, vem cá, ele ficou muito alto Deixa eu tirar um pouco da perna dele Agora ficou melhor Agora ficou melhor Que a gente põe um rabicó nele Pode ser sim Cara, nosso elefante tá bom Eu vou dar uma leve diminuída aqui Boa Aí ó, agora ficou legal E agora eu vou fazer a jaula dele né Porque é um Um elefante né galera Um zoológico isso aqui Então Vamos lá Aqui Vamos ver Um, dois, três, quatro Pode ser Um, dois, três, quatro Aí põe aqui dois Será que dois em dois vai? É, não deu não Mas A gente põe três, sei lá Será que de três em três vai? Aqui ó Nossa, que deu quatro Um, dois, três Um, dois, três É galera Nossa, tá difícil viu Jesus amado Peraí galera Aqui, ok Vamos ver Ótimo Aí agora a gente pega a grade Nossa, vai levar tempo Vai levar tempo Pessoal Posicionar essas grades aqui Vou gastar o resto do tempo Tudo fazendo isso aqui galera Mas vai valer a pena Vai Deixa eu tirar aqui Será que foi legal Não Ficou esquisito É porque é muito fino O lugar que você tem que selecionar Pra poder Colocar Né Eu sempre falo isso pra vocês Panel de vidro Grade Tudo a mesma coisa Beleza 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 galera Beleza Aí agora Eu vou pegar aqui Bone Mill Vou sapecar de Bone Mill Aqui ó Vamos lá Boa Aqui Coloca umas árvores Aqui Não De Jungle Ah Não vai crescer Sério Ah Maldição Não cresce galera Não adianta Não cresce Ela é muito grande Pro espaço aqui Ah tudo bem Vai fazer o que Tá aí a nossa construção Ficou bem mais ou menos O elefante ficou legal Mas a construção Deixou a desejar demais Hum Ok O cara fez o cercado E tal Mas Né Uma girafa Ok Nossa Ela tá muito apertada Aqui Ela vai Ela consegue sair daqui Facilmente Galera Pupizinho né Pelo amor de Deus Não Que isso cara Pupizinho Vamos ver esse Ok Vai Vou dar um ok O primeiro Até agora Foi o melhor Mas que Tem colocado só a cabeça Customizada Se tivesse colocado Pelo menos uns animais Ok Ok Também galera Ok Eu tô sendo generoso Sinceramente Eu tô sendo generoso Que que é isso Que que é isso mano É galera Não teve nenhum ainda Que foi digno Assim De uma nota boa Né Nossa senhora O Midas Deixa eu te prender O Midas Gente Não ok Vai Vou continuar Mantendo ok Cara O meu foi melhor Até agora Porque eu tentei Fazer um animal Tamanho real Não real Mas Mais realista Né Teve o cara Da girafa Nossa Que que é isso Mano Nossa Isso aqui tá parecendo Mais um rancho Velho Isso aqui eu vou dar um good Galera Em comparação A todos os outros Mas isso aqui tá Mais pra uma savana Né Porque tá tudo aberto Ah galera Desculpa Eu não tenho como Dar nem ok Pra isso aqui não Isso aqui tá horrível Velho Ok Vai Ok Tô sendo muito generoso E a gente ganhou né pessoal Mas A competição Não foi muito grande não Mas pelo menos Eu fico feliz que eu ganhei Ficou meu elefantinho Ficou muito simpático Então o que importa é isso Galera O tema é caverna Ok O que eu vou fazer Eu vou começar aqui Primeiramente mudando o chão Para Grama Feito isso Eu vou Pegar um stone normal Aí o que eu vou fazer Primeiramente Galera Eu vou fazer aqui Uma entrada Vou vir aqui assim Aqui Uma entrada básica Ok 3 de altura Vou permanecer No 3 de altura E vou fazer um quadradão Aqui primeiro Porque eu quero fazer Uma decoração interna Na nossa caverna Entendeu Fazer um Não um quadrado Quadrado Fazer uma decoração Bem estilo Que eu tenho feito Nos últimos episódios Do survival Onde eu fiz a gruta Ok Esse tamanho tá ótimo A decoração dela É a chave da vitória Tá ligado Ok Feito isso aqui A gente vai Naturalizar Deixar natural Essa caverna Fazendo isso aqui Que eu tô fazendo Vai parecer Que é uma caverna Estrutura natural Da natureza Já tá com a cara Boa Já posso terminar Isso aqui Deixa eu ver Nossa caverna Ficou legal Deixa eu só dar Uma naturalizada Aqui também Beleza Ok Ok Boa Boa A gente vai Decorar A nossa caverna Como eu disse No estilo lá Que eu havia falado Survival de ser Beleza Aí agora A gente pega aqui Um Cadê 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 Cobblestone Cobbl Não 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 tô aparecendo Cadê a mossa Cobblestone Maldição Ferrou Galera Ferrou Que eu não tô achando Essa jossa Caraca Mano Cadê ela Aqui Achei Vocês já devem ter achado Ela antes Né pessoal Falando Jess Seu doido Tá ali Rapaz Boa galera Boa A gente ainda Vou botar um pouquinho De podzol Aqui Ok A gente põe Ferne Pra dar vida Ok Um pouco de mato Pra dar vida A gente vai colocar Agora Umas paradas Assim Boa Pera Pera Não Fazer assim Mesmo Colocar um pouco De vinhos Aqui Ó Focar na caverna Mesmo Pessoal Não focar na decoração Externa Dela Não Ok Eu vou colocar Agora Deixa eu ver Estão usando Exit Aqui dentro Pra dar Uma diferenciada Na estrutura Aí ó Ficou legal Boa galera Boa Agora Pra terminar Um pouquinho De ferne Pronto Nossa caverna Tá pronta Galera Como eu disse Foquei na parte Interna Dela Tá Não fiz decoração Não Se eu tivesse Um minuto a mais Eu faria Ok Caverna Básica Vamos ver Beware Do not Ender Danger Ahead Ok Vai Caverna Básica Hum Não Essa aqui Eu vou dar um poop Cara Muito mal feita Ó O cara Tá falando comigo Aqui Desculpa Cara Salve Cara Minha caverna Ficou bem decorada Não ficou Cara Ficou bem legal Mano Pup 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 Que isso Mano É um monstro Saindo É um monstro Saindo da caverna Mano Eu vou dar um ok Pela tentativa De fazer algo diferente Vai Teve nenhuma caverna Assim Que tipo Nossa Me chamou Muita atenção Ó Esse foi legal Cadê a entrada Cadê a entrada Cadê a entrada Ah velho Eu vou dar um good Pela estrutura Que o cara fez Ó Nossa Mandou bem Mandou bem Olha o homem das cavernas Embora João Deixa eu mandar um boa Aqui pra ele Esse cara aqui Vai caber aqui dentro Não rapaz Good também Mandou legal Fez um Mandou bem E a gente Ficou em primeiro Empatado Com o João Rowling Que fez o cara O homem das cavernas Mandou bem João Mandou bem Respondei eles aqui Pessoal Adoro Respondeu Pessoal Valeu Então foi isso Espero do fundo Meu coração Que vocês tenham gostado Galera Lembrando que se vocês Curtiram Não esqueça de deixar O seu like Bacano Debaixo do vídeo Que é muito importante Pra apoiar o feedback Da série Do buildão Beleza Conto com o apoio De vocês Vocês também puderem Favoritar e compartilhar Esse vídeo Agradecer bastante Porque isso ajuda muito Deixar o seu canal E você que ainda não é inscrito Que cara Se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Nunca Beleza Tamo junto Pessoal Até a próxima Falou E fui Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON